Boa tarde, senhores e senhoras vereadores e senhoras vereadoras. Muito feliz de estar aqui nessa tarde com vocês. Estou aqui escutando as falas dos meus amigos desde ontem a respeito das obras emergenciais. E concordo com o meu colega que me antecedeu, o Toninho Vesper, que tem coisa que acontece que realmente deixa a gente espantado, deixa a gente admirado. E esse período eleitoral traz umas surpresas muito interessantes. Então, parece que vira uma chavinha, que de repente o que era bom ficou ruim, o que era antigamente servia, antigamente agora não serve mais, os contratos emergenciais e as empresas que foram usadas pelo prefeito Haddad, pela prefeita Marta Suplicy, são os mesmos que estão sendo usados agora, as mesmas obras emergenciais, mas agora não presta mais, Senival. No tempo do Haddad era boa, mas agora para o Ricardo Nunes não serve. As mesmas empresas, entendeu? Agora, eu fico impressionada que até o presidente da casa, coitado, hoje foi atacado aqui. Falaram que ele estava nervoso, que ele estava alterado ontem. O presidente é um exemplo de equilíbrio nessa casa, o homem é um exemplo de excelência. Tem mantido a nossa casa no eixo, no equilíbrio. Eu fui vice-presidente dele durante dois anos e eu sou prova viva do que falo. Ele controla essa casa com excelência. Então, não dá para a gente escutar isso e ficar parado. Ouvi que o Ricardo fez obra emergencial. Vocês acompanham aqui. Inclusive, a bancada da esquerda pede obra emergencial e o prefeito acolhe e atende. E agora vem criticar. Como é que pode ser isso? O prefeito acolhe o pedido da esquerda, mas é atacado e criticado. Mas é lógico, nós estamos em período eleitoral, né? Período eleitoral vale de tudo. Vamos atacar o prefeito. Prefeito que, na gestão dele, está transformando a cidade, está fazendo um pátio de obras na cidade. Com 3 mil obras, todas em funcionamento ao mesmo tempo. Asfaltando, arrumando a cidade. Fila de creche zerada, coisa que no governo de esquerda não tinha. Tinha fila e fila grande. Fazendo escola e inaugurando o céu todo santo dia. Mas as escolas de lata, hoje em dia estão esquecidas. As de container. Vejam bem, senhores. Foi no Ricardo Nunes que teve de lata? Não foi. Mas hoje em dia parece que houve um Alzheimer total. Vamos esquecer das escolas de lata? O que eu vejo, senhores, e com muita sinceridade eu vou dizer agora, e com muita simplicidade também, é que existe uma inveja do nosso prefeito e do nosso governador. Porque são homens capazes. Gente de cabedal. Outro dia eu vi uma postagem do Tarcísio dando aula de física. Eu gostaria de ver o nosso presidente da república dando uma aula de qualquer coisa. Não precisava nem ser de física. Podia ser de abecedário. Eu ia ficar feliz. Mas não vai ser possível. É, pode ser outro tipo de aula essa também, a gente não quer aprender. Mas, o cara é capacitado. O Ricardo foi talhado para estar onde ele está. Ele é capacitado para ser prefeito. Ele foi talhado para isso. E vai ganhar as eleições. E quando a gente fala a respeito de nível de campanha, já está baixando o nível, né? Já está baixando o nível. A pessoa chama o nosso prefeito de tchutchuca. Olha que educação. Olha que nível. Olha o nível da pessoa. E uma pessoa dessa acha que vai conseguir ser prefeito da cidade de São Paulo. Vou fazer minhas as palavras do Toninho Vespoli. Temos eleições. Você, que é eleitor, que está me assistindo à sua casa, por favor, eleve o nível do seu voto. Veja quem realmente está preparado para sentar na cadeira de prefeito. Assim como nós fizemos com o governo do nosso estado, vamos fazer também com a prefeitura. Colocar uma pessoa que está capacitada para fazer o que já vem fazendo na prefeitura de São Paulo. Eu fico incomodada porque o período eleitoral, o nível da conversa sempre abaixa muito. E eu acho que não existe mais espaço para uma política rasteira dessa. Nós temos que elevar o nível da política e elevá-la a um nível mais alto. Muito obrigada, presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.